Olá, tudo bem com você? Sou Moisés Brasil e bem-vindo aqui no canal. Nos tempos do Novo Testamento, sob a dominação do Império Romano, havia uma alta taxa de tributos. Havia tributos sobre a circulação de mercadorias, sobre a propriedade e sobre tudo aquilo que era produzido. Tanto a criação de gado, ovelhas, camelos, como o que era colhido, tudo era tributado pelo Império Romano. No caso da agricultura, a terra cultivável, ou seja, a boa terra, tudo que nela era colhido gerava impostos. Apenas o que se plantasse à beira do caminho, nas estradas, entre as pedras e em terrenos com muitos espinhos, estes terrenos não eram tributados. Nesse ambiente, mesmo sendo Deus, Jesus nasceu, foi educado, cresceu e se tornou homem. E este ambiente, sob a dominação do Império Romano, fazia parte da formação cultural de Jesus. E tudo aquilo que ele testemunhou como ser humano foi utilizado para ele para apresentar o Evangelho do Reino de Deus, principalmente por meio das suas parábolas. E dentre as parábolas de Jesus, uma delas explica muito bem esta questão da terra e o que nesta terra é plantado com relação ao Evangelho pregado por Jesus. Isto é, Jesus explicará o Reino de Deus através do uso da terra. Esta parábola é a parábola do semeador. Além disso, é uma das parábolas que o próprio Jesus apresenta a devida interpretação desta parábola. Ou seja, uma parábola que Jesus explica. Ele mesmo apresenta a hermenêutica desta parábola. Então, fique comigo até o final deste vídeo para você compreender um pouco mais sobre a parábola do semeador. A parábola explicada por Jesus. A narrativa dos Evangelhos afirma que Jesus tinha saído de sua casa e estava assentado próximo do mar. É importante salientar que este mar é um grande lago. Logo, uma grande multidão se achega ao seu redor. Eram pessoas vindas de todas as cidades, aldeias e regiões que faziam parte do interior da chamada província da Judéia. Isto é, a nação de Israel do Novo Testamento. Marcos afirma que eram tantas pessoas que Jesus teve que entrar num barco e retirar-se um pouco para que a distância dentro do mar então passasse a ensinar a multidão que ouvia em pé na praia. Mateus informa que Jesus falou muitas coisas por meio de parábolas. Ou seja, ele fazia o uso de um estilo literário muito comum naquele tempo. As parábolas eram pequenas histórias não verdadeiras, mas que apresentavam uma verdade a ser refletida. Ou seja, uma história inventada que apontava para uma verdade que deveria ser aplicada na vida daquele que ouvisse a parábola. As parábolas tanto apontavam para verdades morais, éticas e, como no caso de Jesus, para as coisas espirituais, isto é, verdades eternas. Alguns comentaristas bíblicos afirmam que as parábolas usavam de rimas, um pouco semelhante com as poesias populares muito utilizadas no Nordeste brasileiro. A chamada parábola do semeador está presente nos evangelhos sinóticos, ou seja, nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. Ela não é narrada no evangelho de João, conhecido como o quarto evangelho. Nesta parábola, Jesus afirma que um homem saiu a semear a sua semente. E, a partir dali, a narrativa afirma onde a semente foi caindo. Jesus fala que parte das sementes caiu na beira do caminho, onde vieram as aves do céu e comeram a semente. Outra parte das sementes caiu no meio das pedras, num local desprovido de terra alguma, somente pedregais. Essas sementes até nasceram. Contudo, porque não havia profundidade na terra, veio o calor do sol e, consequentemente, secaram. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos. E, mesmo que estas sementes tenham germinado, produziram fruto. No entanto, mais tarde, os espinhos cresceram também e acabaram sufocando o que havia nascido. Por fim, parte das sementes caiu em boa terra. Estas sementes, segundo narra Jesus, germinaram, cresceram, frutificaram e, com detalhe, produziram muitos frutos. Para tudo isso, Jesus apresenta alguns elementos nesta parábola que é importante observar e que, mais tarde, ele mesmo dará o significado a estes elementos. Jesus apresenta a semente, apresenta também os tipos de terrenos, o que aconteceu com a semente semeada e o desenvolvimento da semente até o fruto. É importante observar que, após Jesus expor esta parábola à multidão, e, estando ele a sós com seus discípulos, eles perguntaram a razão daquela parábola ou qual a razão de ensinar por meio de parábolas. Jesus responde que, para as multidões, o ensino se dá por meio de parábolas, por meio de comparações de uma coisa com a outra. Pois este é o sentido de uma parábola, a comparação de coisas que o ouvinte fará e chegará a uma conclusão. Mesmo que muitos ouvissem a parábola de Jesus, contudo não entenderiam o sentido dela, como o cumprimento das palavras de Isaías. É Jesus que informa isso na explicação aos discípulos. No entanto, Jesus afirma ainda aos seus discípulos que, para eles, para os discípulos, é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Assim, Jesus começa a explicar aos seus discípulos o sentido desta parábola. É a interpretação da parábola pelo próprio Jesus, ou seja, Jesus fará a hermenêutica do texto da parábola do semeador. Por sinal, esse título da parábola, a parábola do semeador, não faz parte do texto, pois todos os títulos são colocados na Bíblia Sagrada, não fazem parte do texto sagrado. Para você fazer uma prova disto, basta comparar um título de uma tradução com o título de outra tradução. Ou seja, os títulos dados aos textos bíblicos variam de uma tradução para outra. A primeira explicação dada por Jesus à sua parábola é que a semente é a palavra de Deus. Este é um ponto importante da parábola. Sendo a semente a palavra de Deus, todas as demais coisas da parábola se relacionam com a palavra de Deus. É importante frisar novamente, é Jesus que afirma, a semente é a palavra de Deus. Em Marcos, Jesus afirma que o semeador semeia a palavra. Assim, qualquer outra explicação dada à semente diferente de ser a palavra de Deus, contraria a explicação dada por Jesus. Jesus é enfático em afirmar que a semente é a palavra de Deus. O que sai da boca de Deus tem o potencial de produzir frutos. O intento de Deus com a sua própria palavra é que ela mesma venha frutificar na vida do homem. Uma semente é uma árvore impotencial. É uma grande quantidade de frutos que, por sua vez, produzirão novas sementes. Da semente até o fruto é apenas uma questão de tempo. Mas a semente traz consigo o potencial de ser uma árvore e produzir centenas de frutos e inúmeras outras sementes. Como já observado, Jesus apresenta quatro tipos de terrenos. A beira do caminho, entre os pedregais, entre os espinhos e a boa terra. Cada um desses terrenos irá provocar uma reação à semente colocada nele. Por ser a semente a palavra de Deus, ela é perfeita e completa. Contudo, o que apresenta imperfeição é a falta de alguma coisa que são apresentadas nos três primeiros terrenos. Desta maneira, a reação à palavra de Deus manifesta o tipo de terreno em que a semente foi semeada. Repetindo, o problema não está na semente. O problema se dá na qualidade do terreno. O primeiro terreno onde caiu a semente é a beira do caminho. Embora não fosse um local tributado pelo Império Romano, no entanto, mal as sementes caíam, eram pisadas. E as sementes que não fossem pisadas eram devoradas pelas aves do céu. As sementes eram destruídas, não chegavam a germinar, pois assim que tocassem o chão ou eram esmagadas ou comidas pelas aves. Jesus explica que esta situação é semelhante com alguém que ouve a palavra de Deus, mas antes que esta palavra entre no coração, como uma ave do céu, vem o diabo e retira a palavra para que não creia. Logo, não crendo, não haverá salvação. É a palavra de Deus que produz fé. É o que Paulo escreve aos crentes de Roma, afirmando que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Na beira do caminho, o alcance da palavra de Deus é somente a altura do ouvir, ou seja, semente na superficialidade, não chegando ao centro do ser humano e, por isso, as aves do céu tomam com facilidade. Neste caso, a semente não chega a germinar. Ela cai ou é destruída sendo esmagada ou é devorada pelas aves do céu. Pedras e terra fazem parte dos solos do território de Israel. E este é o segundo terreno onde caiu parte das sementes junto às pedras ou entre os pedregais. Jesus afirma que parte das sementes que caiu nesse tipo de terreno são aqueles que ouvem a palavra de Deus e, mesmo recebendo com alegria, mais tarde, abandonam aquilo que ouviram. Muito semelhante às sementes que caíram entre as pedras, embora germinem, mas não podem desenvolver raízes devido ao terreno pedregoso. E sem raízes, não têm água e devido ao calor das pedras secam e morrem. Novamente, há uma didática no crescimento. Estes ouvem, mas não ficam somente no ouvir. Eles acreditam um pouco mais, pois recebem com alegria. Contudo, pela ausência de profundidade, sem raízes, no momento de dificuldade e tentação, se afastam do reino de Deus. O terceiro terreno onde caíram as sementes foi entre os espinhos. Aqui há um crescimento da semente maior do que a beira do caminho e bem maior do que as sementes que caíram sobre as pedras. Entre os espinhos, a semente germina, produz um crescimento e chega até frutificar. Contudo, os frutos não são perfeitos. E estes frutos não são perfeitos devido ao sufocamento dos espinheiros, que crescem junto e mais tarde acabam sufocando, produzindo dano ao fruto. Jesus afirma que o que impede o fruto de ser perfeito são os cuidados, riquezas e deleites da vida. São preocupações da vida. Segundo as palavras de Jesus, não impede que alguém frutifique, mas compromete os frutos. Ou seja, os frutos não são perfeitos. Por fim, Jesus apresenta o último terreno, a terra boa. Uma terra onde ninguém pisava, ou ave do céu devorava a semente. Uma terra sem pedras ou espinheiros, mas era uma terra preparada para ser semeada. Embora seja uma terra que se pague tributos ao Império Romano, mas é uma terra boa. Pois mesmo que haja um preço a ser pago, a terra tem o seu valor, afinal, é uma terra boa. Nessa terra boa, a semente cai, germina, produz frutos e frutos repletos de inúmeras outras sementes. Jesus afirma que este terreno, a terra boa, são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a conservam num coração honesto e bom e dão fruto com perseverança. O encerramento da parábola se dá no auge do crescimento espiritual, um coração honesto e bom. Isto é, recebem a palavra de Deus que, naturalmente, como ciclo da vida, irá frutificar em virtude do solo apresentar as condições necessárias para a frutificação. Afinal, a semente é perfeita e completa, precisa somente de um solo bom. Pois bem, vimos neste vídeo um pouco da parábola do semeador, uma parábola explicada por Jesus. Que o nosso coração seja esta boa terra para que a palavra de Deus seja semeada. O texto completo deste vídeo, prontinho para você baixar e imprimir, já está na área de membros aqui do canal. E se tiver interesse em adquirir algum dos meus livros, acesse www.moisesbrasil.com.br Um abraço e até um próximo vídeo.